Fala galera, de volta aqui com mais um episódio de GTA 3 pra mais uma missão, mais uma missão secundária Tô aqui em frente ao corpo de bombeiros de Portland pra fazer as missões de bombeiro Que diferente das missões de paramédicos que foram feitas anteriormente que tinha que chegar até no nível 12 Essa aqui você tem que apagar 20 incêndios aqui em Portland Pra depois, pra cumprir parte do objetivo, depois você vai fazer mais 20 na outra ilha e mais 20 na outra Com o objetivo total, mas aqui eu vou começar apagando os 20 incêndios nessa parte Deixa eu acionar Tem poucos segundos pra chegar até o lugar Essas missões não são tão difíceis quanto as missões de paramédicos Apesar de não ter muito tempo Acho que eu não vou deixar a serena do caminhão ligada o tempo todo não, porque é um pouco irritante Assim como eu deixei da ambulância, eu deixei o tempo todo Apesar que o caminhão é um pouco mais resistente com a ambulância Um pouco mais difícil de tombar também Qualquer coisa eu empurro Vem parar na minha frente, eu vou empurrar aqui perto Beleza, botão do mouse aqui ativa Ó, é bem fácil Foi bem fácil, eu cheguei Só um pouquinho de água que eu joguei e já apagou Vamos pro próximo Deixa o post aí Ó, poucos segundos mesmo, olha Menos de 20 segundos, tem que chegar rapidão, hein Apesar que é fácil, né Se chegou, é mais o tempo de você chegar até o veículo Jogou um pouquinho de água e já apagou Beleza, mais um Aparentemente bem fácil Mais fácil que nos outros games Mais fácil que no Que nos outros GTAs Geralmente quando você joga água no carro As pessoas descem, você tem que jogar água Nas pessoas e as pessoas saem correndo Uma de cada lado Você acaba Acaba dificultando mais Aqui parece bem de boa Só o tempo mesmo que é É até justo, né Nossa, o tabelão policial Ferrou Agora não tem nenhuma estrela Tem uma estrela de subordo Mas tá no meu Nossa, aí, ó O bom do caminhão é isso Porque ele é bem resistente Bem forte Você acaba arremessando os carros longe Bem de boa Você chega, joga um pouquinho de água ali Ao contrário dos outros GTAs As pessoas não descem Pegando fogo nos veículos Pronto Três, ó Já foi três incêndios Um pouco tempo O tempo é bem Ah, dá pra fazer de boa Pra não se atrapalhar Como você tá dizendo Ó, olha só Esse carro foi um pouco mais forte Cortar caminho por aqui Desculpa, senhora Nossa, ele parou na caixa Nossa, a caixa parou Um caminhão, ó Aproveitei aqui, ó Tinha uma sorte Tinha uma estrela de subordo bem ali Beleza, mais um incêndio, ó Um pouquinho de água que eu jogo já Já resolve a parada Os incêndios também estão bem próximos Aqui também é uma Cidade bem de boa Uma ilha bem de boa Pra começar as missões de bombeiro Apesar que você vai ter que fazer em todas, né Mas aqui é o lugar mais fácil Pra essa ilha mais fácil de fazer Que você é obrigatório Fazer nas outras mesmo Aqui as coisas são bem próximas Essa ilha não é tão grande Mais um incêndio Cinco incêndios Eu acho que se não me engano Com quinze incêndios Você ganha uma recompensa Com vinte aqui Você ganha outra recompensa Recompensa que Mas se você não Ao contrário dos outros GTAs Se não me engano Não sei se é no Vice City Um San Andreas Você ganha Você não fica A prova de fogo Mas esse aqui não Você ganha umas chamas Pra sair queimando Os outros por aí E não atropelando as pessoas Como eu fiz agora Eu acho que eu peguei o caminho errado Não, acho que dá pra ir por aqui É porque as vezes o GPS te marca Ali no radar Um lugar que Ele acha que você tem que ir Mas dá pra cortar o caminho Acabei pegando um caminho mais curto Opa Maldito poste Camulança Ó, o caminhão também Derrubando o pote Não só eu Tô maluco aqui Beleza Você não precisa Ser tão preciso assim Só você chegar Dá uma jogadinha de água Que o incêndio vai estar apagado É bem mais simples Que nos outros jogos Sai aquelas pessoas Pegando fogo Uma pra cada lado E acaba te confundindo Bem mais de boa Já temos seis incêndios completados O tempo tá aumentando Deixar a sirene desligada Se alguém entrar na frente Eu empurro Opa O caminhão Apesar de pesado Ele é bem rápido Vou fazer assim Vou empurrar as pessoas Que entram na minha frente Com ambulância Eu não posso fazer isso Porque senão Eu estaria acabando com ela Derrubo os postes Tupe as pessoas Eu sou um ótimo profissional O importante aqui É apagar os incêndios Tem que apagar 20 incêndios Pra completar o objetivo Chegando no vinho Completando o vigésimo Eu já posso Finalizar a missão Mas se eu quiser Eu posso continuar Porque eu vou ganhando Bastante dinheiro assim Cada level que eu subo Mas eu vou estar fazendo Só as 20 Outra comissão A missão secundária Que é um pouco Chata Que eu vou estar fazendo Mais pra frente A missão de Taxista Que você tem que Fazer sem Pegar sem passageiros Entregar no local Um pouco demorado Mas uma missão Que não Precisa ser Tudo de uma vez Pode fazer aos poucos Mas eu vou estar fazendo Em um vídeo Ou live Tudo de uma vez Seguido E também Estar fazendo Outros tipos De missões Estar fazendo Outras missões Secundárias Pra depois Continuar com As missões Na história Então assim Estar avançando Para as outras Ilhas Nesse jogo Eu não vou deixar Nenhuma missão Para trás Porque nesse jogo Aqui Dependendo da missão Que você faz Você pode deixar Alguma missão Para trás E assim Completando outra missão Você não vai poder Fazer mais Essa missão Se você deixar Alguma missão Para trás Ou para outra ilha E avançando Na história Você perde Essas missões Se você quiser Fazer 100% Tem que fazer Tudo de novo Ou tem que Voltar ao save Eu vou estar Fazendo na ordem Certinha Para não deixar Nenhuma para trás Antes de fazer A última missão Dessa ilha Aqui Que é a missão Do Salvatore Fazer todas As missões Dos outros Personagens As missões Do Wig E a missões Do Joy E as outras Que aparecerem Aqui primeiro Na ordem Certinha Para não Acabar perdendo Nenhuma missão E assim Atrapalhando Na verdade A última missão Aqui não é Do Salvatore Você faz Alguns trabalhos Do Salvatore Mas depois Você faz O trabalho Para uma outra Pessoa Que você Finaliza O Salvatore Aí você Arruma treta Com a máfia Aí você Não consegue Andar em paz Para esse bairro Aqui O bairro da máfia Toda vez que você Passar aqui Você vai ser Recepcionado Calorosamente Por membros da máfia Com aquelas Shotguns Apelonas Que com dois tiros Ele te finaliza Isso mesmo Com dois tiros Certeiro Daquela 12 Eles explodem Em teu veículo Então é bom Fazer tudo O que tem que fazer Aqui Se possível Até os coletáveis Não Os coletáveis Até de boa Mais missões Que envolvam Veículos Porque eles vão Explodir teu veículo Talvez você Passar por esse Bairro Aqui Beleza Metade do Objetivo Já foi 10 incêndios Aqui mais um 11 incêndios Agora Fazer essas missões Aqui são bem Mais tranquilos Do que a missão De paramédico Apesar de eu ter Pego uma certa Prática E também Depois de ter falhado Diversas vezes Aí acaba Acostumando Mesmo Olha o caminhão Assim Você empurra Tudo Não precisa Estar desviando Igual a ambulância Bem mais de boa Bem resistente Também Aguenta bastante Dano Eu não sei Se ele se regenera Cada Cada incêndio Que você faz Dá pra derrubar Os postes Mais um incêndio Beleza Toda vez eu ganho Uma grana Também Estou ganhando Bastante dinheiro Estou acumulando Uma boa grana Que nesse jogo Aqui dá pra gastar Só com Com armas Ou se você quiser Consertar teu veículo Não tem muito Com o que gastar Não é igual O GTA San Andreas Que Tem propriedades Pra comprar Eu acho que Casa aqui também Acho que não dá pra comprar Acho que só no GTA Vice City Então é só com armas Mesmo que eu me lembre E também pra ostentar Também falar Que você é um milionário Um milionário ali Uma coisa que faz Bastante falta Nesse jogo São as motos Fica até um pouco Estranho Foi só Ter motos A partir do Vice City Acredito que Por uma limitação De física Do game Limitação de física Do game Que eles vão Só partir do Vice City Que teve motos E também Não tem a possibilidade De você pegar Helicópteros Tem Nesse jogo Tem somente um aviãozinho Que ele nem voa direito Que é o Dodô Mas só a partir do Vice City Também que O jogo passou A ter helicópteros Na verdade Até tem os helicópteros Da polícia Mas só Você não pode controlar Os não dá pra pegar A não ser que você Use algum mod Mas originalmente No jogo não dá Mas a questão das motos Fica meio estranho mesmo Não tem nenhuma moto Na cidade 14 incêndios Realizados Restando apenas 6 Tá aqui perto Acho que com 15 Eu ganho uma recompensa Sai da frente Olha só Cara folgado Tá me fechando aqui Deixa eu trabalhar Em paz Cara Aqui Mais um incêndio Aí Chama o bombeiro Uma conquista Rockstar Com 15 incêndios Apagados Ganho aquela conquista Falta mais 5 incêndios Para o meu objetivo Vou deixar a sirene Ligada aqui Para esses caras Saírem da frente Chove muito No Liberty City Um jogo Que a maioria Das vezes Está chovendo Mas essa missão Aqui é bem de boa Bem tranquilo Bem difícil De dar errado Só se você vacilar Mesmo Acaba sendo um pouco Monótono Mas já está acabando 16 incêndios Restando 4 incêndios Vamos lá Vou dar uma ré aqui De roubar Os dois postes Esse quarteirão Que ficou sem luz Fugiu o meu poste Atropelou uma pessoa Nossa Quase capotou o caminhão Caramba Vambora O tempo está bem de boa E não está muito longe Vou dar uma segurada Aqui Não fazer loucuras Para não capotar Para não capotar O caminhão Não acabar com tudo Uma limusine Esse veículo Não é tão comum Nesse jogo Difícil de achar A não ser Que você tenha um Daí Começa a aparecer um monte É assim que funciona No GTA Quando você tem Algum veículo Começa a spawnar Veículos iguais Ao seu Quase chegando Ao fim dessa missão Falta apenas 3 incêndios Assim completar O objetivo De 20 incêndios Ô meu Por que você me fechou Aqui cara Sai da frente caminhão Nossa Quase tombei o caminhão Sai da frente carro O bom do caminhão É isso Se os caras Não saem da frente Você empurra Olha só Não esse não Mas não bati no carro Da polícia Não me deu estrela De procurado Não certeza Que é um carro da polícia Pode ir de frente Com ele Às vezes não pode nem relar Era um carro desses Aqui ó Doideira Importante que eu vou Apagar mais um incêndio Aqui Beleza 18 incêndios Solta só 2 Tá acabando Aqui perto Vou por aqui Pertinho Quase acabando As missões de bombeiro Lembrando As missões de bombeiro Desta ilha Aqui Vamos ter que fazer Mais duas vezes Essas missões Nas outras ilhas Para o objetivo Do 100% Beleza Vai tá dando uma conquista Salvamento a jato Conquista Rockstar Por 20 incêndios Dos primeiros 20 incêndios Apagados Desse finalizar aqui Ganhei bastante grana Então essas foram as missões De bombeiro De Portland Eu vou tá fazendo As missões Com outras missões Secundárias No último vídeo Muito obrigado A todos que assistiram Um grande abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo